Hoje agora é hora do caldo bal. Já pedi uma canequinha de feijão para o sobal. O sobal já tá preparando ali ó. O sobal tem 80 e... quanto sobal? 82 anos? Hã? 81 anos. 81 anos ó. E ele faz esse caldo aqui ó. Há 40 anos. Aqui é caldo de mocotó. Aqui é caldo de feijão. Os colorões de feijão. Gente, é uma delícia. O gado que vocês comem um, comem dois, comem três, comem cinco, comem dez. Ó o sobal com um temperinho, um matinho, é o sobal? É. É o matinho do sobal que faz sucesso aqui ó. Cebolinha, né sobal? Olha aí ó. A canequinha dessa aqui ó. Seis reais você come até acabar. Quando acaba você pede outra óbvio. Olha lá ó. É top. Aí pode vir aqui na Curoçá. Pode vir pra fazer bom. Aproveita aqui o caulo baú. Certo? Tá aqui o sobal. Aqui na minha caneca eu vou comer porque eu não posso ficar falando não. Tô com fome. Tô com atenção. Tô com atenção.